Como criar um ebook do começo ao fim Utilizando o ChatGPT Pra criar os textos A Midjourney pra fazer as imagens, as ilustrações Do ebook, montar o PDF Montar o livro ali no Canva, dando os tapas finais E quarto, publicando e vendendo Com a Heroes Park, é isso que eu vou Te ensinar nesse vídeo aqui, o ebook do começo Ao fim, bora lá! A primeira ferramenta De inteligência artificial que a gente vai utilizar É o ChatGPT Com o ChatGPT a gente vai gerar a história pro nosso ebook Que, aliás, vai ser um ebook infantil Tive uma ideia aí, alguns vídeos atrás Onde eu falei das tendências de marketing digital Pra 2023, de fazer um livro infantil De um urso que brinca nas quatro estações Do ano, com uma bola Então, a gente vai fazer esse livro aqui, mas é claro que você Poderia fazer de qualquer assunto, beleza? A única coisa é que eu preciso Destacar que o ChatGPT é uma Inteligência artificial, tem as suas limitações Pode gerar conteúdo Errado, então, seja lá o que você for fazer Tem que ter uma revisão humana aí, de um profissional De um expert, ou se for algo criativo Algo infantil, tem que ter seu toque de Originalidade Eu vou copiar e colar as histórias aqui Pra montar o ebook Mas é por conta do processo didático, beleza? Então, vamos lá Como que eu vou fazer pra gerar a história com o ChatGPT? Primeiro passo, claro Acesse o site do ChatGPT O link tá na descrição Pode se cadastrar, é gratuito Não tem crise E quando você cair nessa tela aqui Que tem o chat Você vai digitar algo Mais ou menos assim Olha só o que eu escrevi aqui Crie uma história infantil Educativa de quatro capítulos Uma pra cada estação do ano Envolvendo um urso Que é o protagonista Que gosta de brincar de bola Num dos capítulos Ele conhece um novo amigo Gato E tem uma surpresa inesperada Que você deve inventar No final Ele hiberna feliz da vida do inverno Que era também o nome dos personagens E título do livro Vamos ver o que vai sair Terminou de gerar a nossa história aqui E olha só como é que ficou No primeiro capítulo Que é a primavera O urso brinca com a sua bola Gosta de ver o sol brilhar E as flores E brinca com os animais da floresta Aí no verão Ele gostava de jogar na grama alta Onde ele podia quicar De maneiras diferentes E aí ele perdeu a bola Nessa brincadeira aí Procurou por toda parte Não achou Ficou muito triste Porque a bola era o brinquedo favorito Aí no outono Ele ainda estava sem a bola Mas ele conheceu um gato Que também tinha perdido algo importante Eles ficaram amigos E ele viu que ele ainda podia Se divertir mesmo sem a bola E aí no inverno Quando ele estava prestes a hibernar Quem que aparece lá? A bola dele Agora mágica De uma maneira que ele nunca mais vai perder E aí a conclusão é O urso aprendeu Que mesmo quando as coisas não saem como planejado A vida pode surpreendê-lo de maneiras maravilhosas Cara Amei Muito bom Beleza O livro está pronto A história pelo menos Agora com o texto em mãos Vamos jogar lá no Mid Journey Para fazer as ilustrações Então vamos para a nossa segunda ferramenta De inteligência artificial Aqui vai fazer os desenhos para nós Mid Journey é uma ferramenta De inteligência artificial Que gera imagens Que a gente pede Por exemplo Eu pedi para ela gerar aí Uma imagem de um gato Ouvindo rock Andando de moto Em Paris E ela gerou esse troço aí A gente pode pedir as coisas mais Inimagináveis para ela Site E tudo mais O que a gente vai fazer? A gente vai pedir Para ela desenhar As imagens do nosso livro Você vai precisar entrar aí No midjourney.com Entra aí Beleza? O link está na descrição Olha aí embaixo E você vai clicar nesse botão aqui Join the beta Esse botão vai te levar Até o servidor do Discord Para você conversar com o robô E pedir as imagens para ele Se você nunca mexeu com o Mid Journey Dá uma olhadinha nesse vídeo Que eu estou deixando aí Beleza? Um tutorial do Mid Journey Que eu estou trazendo aqui No meu canal Beleza? Segue comigo Aqui no Discord A gente pode interagir com o robô Digitando barra Quando a gente faz isso Aparece uma lista aqui De comandos E o mais importante Disparado é o barra Imagine Que é onde a gente pode clicar aqui E digitar o nosso prompt As palavras que a gente vai pedir Para ele gerar a imagem Então eu vou digitar aqui Em inglês Beleza? Eu vou fazer o seguinte Eu vou digitar Urso Bola Primavera Spring Playful Blooming flowers Colorful E eu vou digitar aqui Por último Drawing De desenho Para ele fazer Isso bonitão Ah Jusson Mas eu não sei inglês Cara Como é que eu vou digitar aqui? Meu queridão A gente pode utilizar O próprio chat GPT Para não só traduzir Umas palavras que a gente queira Mas para extrair Umas palavras chaves Para a gente colar aqui Direto Então vamos lá Para o chat GPT Para eu fazer isso Enquanto ele está gerando A imagem aqui Eu botei aqui no chat GPT E nesse instante Que eu estou gravando Ele está com pau Está aparecendo aqui Uma mensagem Que ele não está conseguindo Pegar o histórico Das conversas antigas E aí eu não vou conseguir Utilizar aquele mesmo chat Onde ele gerou A nossa história Mas ainda bem Que eu sou um cara prevenido E fiz o backup aqui do texto Porque eu vou fazer o seguinte Num novo chat Eu vou digitar aqui então Baseando-se no texto Abaixo Que é o texto Que é do nosso livro Me escreva uma lista De palavras chaves De cada parágrafo Para eu usar no mid journey Que era as palavras Separadas por vírgula E em inglês E embaixo Colei o nosso texto Aqui inteiro Vamos dar um enter Ver o que acontece aí Bora Capítulo 1 Palavras Capítulo 2 Palavras Capítulo 3 Palavras Capítulo 4 Palavras Cara Esse negócio é fantástico né Então eu vou copiar aqui As palavras Que ele me deu Para o capítulo 1 E vamos lá gerar Essa imagem de novo Lá no mid journey E ver também o resultado Daquilo que a gente tinha editado Vamos ver Ah ele terminou de gerar aqui E gerou um negócio Bem fofo Ficou meigo Ficou meigo Eu peguei essas palavras chaves Do chat GPT E joguei aqui no mid journey Eu precisei fazer Algumas alterações Mas coisa simples Nada que você não consiga fazer Com a ajuda de um tradutor Na pior das hipóteses Mais dois pontos Que eu fiz sim Que vale a pena destacar Foi primeiro Eu coloquei a palavra Drawing Que significa desenho em inglês Em cada uma das frases Eu fiz isso Para dar uma carona De desenho E para me ajudar A obter uma imagem Mais consistente Um urso mais parecido Ao longo das estações do ano E o segundo ponto Mais importante ainda Foi que como eu quero fazer meu livro No formato de slide De powerpoint Formato paisagem Eu já taquei aí O aspect radio O formato da imagem Então no final de cada frasezinha Eu coloquei Tracinho Tracinho AR De aspect radio E passeio 16x9 Para me dar esse aspecto Aí de paisagem Eu taquei isso No comando imagine E gerei aí Imagens para cada um Dos capítulos E sempre que eu uso O comando imagine O mid journey Me gera quatro variações Do mesmo tema Eu posso apertar aí No v1, v2, v3 ou v4 Para gerar imagens parecidas Com uma das versões Ou se eu gostar De uma versão final Eu aperto aí No 2 Por exemplo Para fazer o upscale Da imagem 2 Deixar ela bonitona Grandona E final Então eu fiz aí Uma bela de uma brincadeira Até conseguir algo Realmente legal Onde eu pudesse exportar Para salvar a imagem Que eu gostei Aqui no meu computador Eu clico nela Aparece aqui embaixo Abrir o navegador Vai abrir aí Na página da web Aí eu clico E faço o download Beleza? E aí eu tenho imagem No meu computador É assim que você importa E agora eu já estou Com as imagens Em mãos Prontos para ir Para a próxima ferramenta Que é o Canva Onde a gente vai montar O ebook de fato Então bora lá Entra aí então No canva.com O link vai ficar aí Na descrição Beleza? Tem o plano pago Mas eu uso a conta gratuita Que dá para fazer tudo Fique tranquilo Então se cadastra aí No canva Entra aí E quando você entrar Você vai clicar aqui em cima Em criar um design Vão aparecer vários formatos E o formato Que a gente está procurando É o apresentação 16 por 9 Tá vendo Por que que a gente usou Aquele aspecto de radio lá Então clica nele aí Você vai ser levado então Para o editor aqui do canva E aqui à esquerda Já tem vários modelos Que a gente pode escolher Para acelerar o trabalho Eu acabei escolhendo Um modelo meio inusitado Aqui para um livro infantil Que é esse daqui Não parece muito Que vai dar jeito Mas acredite A gente vai customizar Esse cara E esses elementos aqui Vão ficar muito legais Com o tema do nosso livro Então vamos lá Eu cliquei nele aqui E ele já adicionou Quando eu cliquei aqui Ele adicionou a primeira imagem Que eu vou fazer de capa Então olha só O que eu estou pensando Nessa parte aqui do trimestre Eu vou colocar o autor Que no caso sou eu Aqui eu vou colocar O título do livro Que é o urso E a bola mágica Vamos trocar esse fundo aí Para fazer isso então Eu vou clicar aqui em uploads E vou fazer o upload de arquivos Vou pegar todos os arquivos Do meu computador Que eu gerei lá no midjourney E vou subir aqui para o canva Então está aqui carregando Eu fiz uma imagem extra Para a nossa capa Que é essa daqui Então eu vou clicar E vou segurar aqui Para jogar no canva Agora eu vou clicar aqui Nesses três pontinhos Com a imagem selecionada E vou colocar aqui Substituir o plano de fundo E olha só O negócio está acontecendo aqui Eu vou mudar aqui A cor do urso Para deixar mais perto Do urso mesmo Deixa eu ver se assim Fica legal Assim E o bola Eu vou colocar Aham Nossa Achei que está lindão Está combinando muito Então Temos a nossa capa aqui E agora eu vou continuar Fazendo as páginas Com a capa feita Agora eu vou fazer A primeira página Eu vou voltar aqui Para a aba de design E para fazer a página Eu vou utilizar ainda Um modelo desse Desse carinha aqui Vou usar esse de vendas Então eu vou clicar aqui No mais Para ele adicionar Uma nova página Com esse modelo E é claro Que eu não vou querer Esse gráfico Então estou selecionando Tudo aqui E meter o delete Então o que eu estou Imaginando Aqui o nome do capítulo E aqui o texto Do capítulo O nome do primeiro capítulo É Primavera O urso e a bola Só que esse negócio Está muito grande Eu vou diminuir Ele já pronto Assim já está Bem melhor O que eu vou fazer agora Agora eu vou mover A minha imagem Aqui da primavera Que é Essa daqui Vou clicar e arrastar E está ficando Legal demais E para ficar Mais fácil De ler Eu vou colocar aqui Uma forma Então cliquei aqui Em elementos Vou utilizar aqui Essa forma Que é um retângulo Com as bordas Arredondadas E já colocou Numa cor Mega legal Perto da cor Que eu estava querendo E deixa eu ajeitar Aqui para baixo Do texto E legal Deixa eu pegar O texto agora E legal Estou gostando Estou gostando muito Uma coisa que eu vou fazer Para dar um toque Aqui no design Vou mudar A transparência Vou baixar um pouco Aqui a opacidade Para ele ficar Levemente transparente E a pessoa conseguir Enxergar ainda a imagem Que é o grande Tchan do negócio Vou fazer a mesma coisa Aqui com o título Da primavera Vou jogar um carinha Desse Vou colocar Nesse tamanho Aqui E vou colocar Ultrapassando A borda Bacana Então Esse fundo Aqui vamos colocar Algo mais alegre Um azul de primavera E Voila Nossa primeira página Está pronta Aqui Coloquei então O texto Joguei aqui em cima Joguei duas Formas Aqui dois elementos Aqui do retângulo E dei uma leve Transparência aqui Para ele Para você ver A imagem por baixo E pronto Essa primeira página Para fazer as demais páginas Eu vou clicar aqui Nos três pontinhos Vou duplicar Essa página E vou alterar Os textos E a imagem Reposicionar as coisas Então Num passe de mágica Você vai ver o livro Pronto em 3, 2, 1 Páginas prontas Eu terminei o livro Aqui e ficou lindão Se liga aí Essa é a página Do verão Agora que eu coloquei Depois a página Do outono Quando ele encontra O gato E por fim A página Do inverno Quando ele encontra A bola mágica Que agora não pode ser Mais perdida E é isso cara O livro está pronto E como que a gente faz agora Agora a gente tem que Exportar isso daí Num PDF Para fazer isso Eu vou clicar aqui em cima Em compartilhar E aí tem essa opção aqui Baixar Clica aí em baixar Seleciona o formato Aqui de PDF Caso não esteja Só clicar em baixar Ele vai gerar aqui E daqui a pouco Já faz o download E é isso E a gente não fez Daqui a toa né Vamos tacar pro mundão Pra que as pessoas Possam comprar Adquirir o nosso livro E pra fazer isso Eu vou utilizar A Heroes Park Que é uma plataforma De marketing digital Onde a gente vai Hospedar o nosso livro E ela vai fazer Toda a parte Da cobrança Então quando a pessoa Comprar Ela já vai enviar O livro pra pessoa E a gente Vai receber o dinheiro Do nosso banco Entra aí na Heroes Park O link é o primeiro Da descrição E você vai clicar Ali no comércio grátis Clica lá Quando você clicar No comércio grátis Você vai ser levado Pro dashboard Talvez você tenha Que fazer sua conta Se você não tiver E aqui no menu A esquerda vai ter produtos Você clica no mais Aqui pra criar Um novo produto Entre os produtos Que são possíveis Você criar Tem o ebook Que é justamente O que a gente está querendo Então clica aí No selecionar E aqui vai ter A página pra você Preencher as informações Do ebook Vou fazer isso Preencher aqui As informações Do produto rapidinho Subir aqui A imagem da capa Também Vou clicar aqui Em salvar e continuar Aqui nessa parte Da oferta Eu seleciono Que tipo de venda Que eu vou fazer No nosso caso Aqui é a oferta única Pra vender A pessoa só comprar Uma vez Não é uma assinatura E aqui eu vou colocar O preço do produto Nesse caso aqui Eu vou colocar R$9,99 Tá barato Que é um baita De um livro Aqui eu escolho As formas de pagamento Deixando o Pix Habilitado E aqui nas opções De parcelamento Eu não vou colocar Pra parcelar não O livro está relativamente Barato Vou clicar aqui Em salvar Clica em cadastrar Conteúdo E aí você vai cair Nessa página Onde você pode Clicar aqui em conteúdo E aqui você vai subir Seu ebook Clica nesse botãozinho Vai aparecer Pra você arrastar Selecionar Do seu computador Vou clicar aqui Em selecionar Do computador Vou selecionar O PDF aqui Que a gente fez No Canva E enviar E aí enviou O nosso ebook Vou adicionar Uma imagem de capa Aqui E vou clicar aqui Em salvar E acredite se quiser Pronto cara O livro Tá no ar A gente pode Simplesmente Pegar esse link Aqui Mandar pras pessoas E quando as pessoas Comprarem Pagou dinheiro Na nossa conta Livro no e-mail Delas É isso A Heroes Park É fácil assim Então a Heroes Park Na verdade É uma plataforma De marketing digital Completa Muito além Aqui do esquema De check out De cobrança De venda de e-book Você consegue aqui Criar a lista De e-mail Disparar e-mail Fazer um funil Automatizado de vendas Se o produto Que você fez Nesse e-book Que você fez For de algum tema Que precisa Explicar Mostrar quem você é Colocar um vídeo Enfim Fazer uma página De vendas Uma landing page Você consegue fazer Isso dentro Da Heroes Park Aliás Esse é o tema Desse vídeo aqui Como criar uma landing page Do começo ao fim Com o editor de páginas Da Heroes Park Que livro é esse? Ursinha e a bolinha mágica Ursinha e a bolinha mágica? E você gostou? Manda um beijo então Meu queridão Esse é o momento Que eu vou falar Pra você meter o dedão No like aí Porque a gente tá Com o e-book pronto E esse vídeo aqui Deu um trampasso Rapaz Deu um trampo Não, é sério O bagulho foi louco Então mexe o dedão No like aí Pra me dar aquela força Se você não sabe De qual tema Você vai fazer o e-book Dá uma olhadinha Nesse vídeo aqui Sobre o PLR Onde eu te ensino A adquirir material Dos mais diversos temas E você pode utilizar No seu curso No seu e-book Onde você quiser E se você tá Na pegada de inteligência artificial Vê esse vídeo aqui Onde eu faço um site Com o Midjourney Chate GPT e Heroes Park Tamo junto Farou